Leve o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Pode falar que eu arrasei de Jess Simone, né? Eu queria pedir aqui, em nome de toda a equipe e do elenco do Vaicola, pedir desculpas à cantora Simone por esse constrangimento aqui, tá? Eu amei, Jéssica! Você arrasou, você trouxe o espírito pra Simone A Simone me inspira, eu queria ter o cabelo dela Bom, então já que eu agradei ao contratante, né? Eu posso substituir o Ferdinando, você pode me contratar Meu amor, você não passou nem no teste pra ser doente do Papai Noel Não vem querer me passar a perna não, Jéssica Gente, olha só, é melhor vocês pararem de briga Eu já tomei a decisão Ferdinando, você é muito bom, cara Mas infelizmente não dá A Jéssica simplesmente fez uma Simone Que eu acho que a Simone, quando olha pra ela, fala Não sei quem eu sou Eu sou eu ou eu sou a Jéssica? Eu fui atropelada Ah, por quê, Ferdinando? Pelo trenó da traição Aceita, corcundinha! Eu quero a senhora corcunda E ano que vem, você manda a sua cartinha pro Papai Noel E pede uma coisa que você não tem Talento! Eu te odeio muito, sua babaca! Ah, quase caiu! Agora só me passa o horário da limusine, né? Que vai me levar pro show Ué, como se limusine é aqui pertinho? A gente vai a pé A pé? A árvore da lagoa é na zona sul A gente tá na zona norte Tem um túnel no meio Eu não consigo ir andando de salto Não tem como! Não, não, mas peraí Acho que teve algum equívoco Eu tô falando da festa da lagoa Do clube dos caminhoneiros Tem uma lagoa lá A árvore e o lama sal Que hoje vai congelar E a gente vai fazer patinação de gelo na lama Peraí, deixa eu só entender uma coisa Como é que você ia Contratar o Roberto Carlos Pra cantar nessa pocilga aí de lama? Não, pô! É aquelas Roberto, amigo meu Caminhoneiro lá de mesquita De vez em quando ele faz um cover Do Roberto Carlos, irado É sério isso? Claro! E você vai adorar aquela plateia Com nove caminhoneiros Pra te aplaudir! Eu não vou me apresentar Pra nove caminhoneiros Em cima de uma poça de lama Congelada no meio, cara! Ora que a gente tem um contrato Quer dizer, a gente não tem um contrato Mas isso não se faz Eu deixei de chamar o Ferdinando O que eu vou fazer agora? Quem que eu vou chamar? Eu não sei o que você vai fazer Chama o seu boneco, de favor Eu não tô nem aí, entendeu? Só que você Esquece! Você não vai contar com o meu talento Pô! Até você podia fazer o Roberto Carlos Se fosse o Terno Azul Tá bom, eu vou ligar Pra algum amigo meu Alô, Júnior Fábio? Tu tá fazendo Covid de Fábio Júnior ainda? Leva teus filhos É a Pires Cleo E o Uke Phil Vai ser irado Aham Peraí Meu Deus do céu Ô Teresinha, para de chorar aqui Que eu tô numa ligação Tá vendo não? Eu, hein? Eu tô chorando Mas eu tô chorando pra mim Eu tô chorando pra dentro Pra dentro do meu ouvido Eu vou pra outro lugar Porque aqui tá muito alto Então, Cerega Tô pensando em chamar o Júnior Neymar E ele nem pra perguntar O que eu tava sentindo Terezinha, Terezinha Vai embora Eu tô falando de espírito de Natal Não de espírito de gelo Terezinha, meu bem Eu tava em casa E eu vi o seu choro fininho Delicado O que aconteceu, meu bem? Pegaram os seus presentes? Foi isso Como é que tu sabe Que pegaram os meus presentes? Ué Ué Como é que eu sei? Muito Eu sei Eu sei Porque eu sei Porque veja bem Pra uma pessoa chorar Delicadamente Desse jeito Natal Só tem duas opções Ou queimou o peru Ou então sumiu os presentes E o peru eu sei que não queimou Porque eu não senti o cheiro De peru queimado Se é uma coisa que eu conheço É peru queimado Já queimei muito peru Ah Você acertou Ah Roubaram os meus presentes Ah Eu sempre te falei Coitadinha Quem será que fez isso Com a Tetê, gente? Eu te falei Que Natal é uma data Que só traz desgraça Oh, oh, Tetê Oh, chupi, chupi Você tá chorando por quê? Tá chateada comigo ainda, Tetê? Olha pra minha cara E vê se eu tô chorando Por tua casa ficar de homem Não, não, não Não, sabe o que é Sabe o que foi? É que pegaram os presentes da Tetê Foi isso Pegaram não, safá Me roubaram E me roubaram aqui dentro de casa Mas que eu descobri quem foi Eu vou botar lá fora Sem casaco Como veio ao mundo No pelo É Eu acho que isso aí foi engano Tetê, se você pensar bem Foi engano Quem é que ia roubar Presente de Natal? Eu não sei não Mas assim Eu nunca coloquei a mão no fogo Pelo Nélio Ah, não Nunca Quem é Nélio, maluca? Não é Nélio? É Zélio Troca tudo que é nome Vamos lá Peraí, calma Pode ir? É Olha, eu não quero ser maldosa Mas eu nunca coloquei as mãos no fogo pelos Zélio Eu sempre achei o Zélio meio esquisito Achei o Zélio meio estranho Meio careca Sempre achei também Verdade Sempre é, hein Que eu não posso falar muito Porque é uma pessoa da família de vocês Da minha família não Quer saber? Eu vou lá dentro falar com ele agora Calma, Tetê, calma A gente não pode acusar ninguém sem provas Entendeu? Você já procurou os presentes pela casa toda? Não, porque no roteiro de hoje Não tava que eu tinha que procurar Tava que eu tinha que ficar quietinha Mas nós vamos procurar agora Tetê, eu vou te ajudar Você vai me ajudar Ela também Porque eu não vou deixar essa talarica aqui Comendo e bebendo As comidas da gente não Vamos gerar Claro que eu vou Claro que eu vou Afinal de contas Vizinha pra essas coisas Tô indo Vai, vai que eu tô indo Vai, vai, vai Eu já não lembro você achar o O, o, o do Natal Ô, desgraça Comadinho Oi Você viu o saco de presentes? Não Não viu? Tem que aparecer, hein Para de chorar Comadinho Comadinho Aí ela tá assim Mas claro, ué Não pode sumir o saco Tem que achar Você viu o saco de presentes? Não viu, não? Não vi, Tetê Eu não vi Você viu, Amélia? Tetê Olha só, Tetê Não fique assim Vamos procurar mais Vamos procurar mais Calma, vai dar tudo certo, gente Se você ver, você avisa, tá, Zé? Tá bom Sorria, né? Toma, Tetê Tetê, para de chorar Ferdinanda Ferdinanda Tem não, amor Que eu não tenho texto nessa cena, não, hein Cadê o saco de presentes? Eu não tenho bala nessa cena, não Ferdinanda Preencha aí, vai preencher o bala Fala alguma coisa pra ela Fala dela, vou te agendar pra outubro Nossa, já anoiteceu e não tem ninguém celebrando o Natal Cadê o espírito natalino, gente? Ai, que pena Que ótimo Ai, Natal, Natal, Natal Ué, ainda tá aqui? Achei que você já tinha ido pra cá É o que me resta, né, querida? Porque, afinal de contas, acabou o espírito do Natal Não vai ter Natal na sua casa, né, meu bem? Quem disse isso, gente? Nosso Natal aqui está confirmadíssimo E com essa friaca, eu não vejo a hora do calor humano Aquecer os nossos corações Que isso, dona Jo? Que falta de empatia, de solidariedade? Como é que só pode querer comemorar Natal? Consumir esse presente da sua melhor amiga Eu sei que sumiram Inclusive, eu tava aqui pensando A última vez que eu vi esse saco De presentes A gente tava lá, na laje Eu e você Não, peraí A senhora está querendo supor A senhora está incriminando-me Eu? Uma mulher elegante, fina Que acabei de chegar na nona temporada Assim? E tá me acusando, é isso? Eu não estou te acusando, não Mas, realmente, eu tô aqui lembrando E foi lá na laje Estávamos eu e você Junto do saco de presente Claro, estava eu e você E como estava eu e você Quem mais ficou com o presente Foi a última ficar Foi você, querida Você sumiu com os presentes Só pode ser isso Olha, parece Imagina isso Eu, uma moça fina, elegante Nunca disse Comade Comade Olha que coisa linda Que Bebeto resolveu fazer Fala pra minha comade Bebeto, pra minha comade Ó, eu aceitei dividir Os presentes das minhas crianças Do Vidigal Com as crianças da Terezinha Lá do Morro do Serau Ai, Bebeto Que coisa mais linda, viu? É sobre isso O Natal é pra gente dividir Repartir, doar Ai, Bebeto Não, 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 peraí Você tá me dizendo Que os presentes da Terezinha Na verdade Era pras crianças Do Morro do Serau Tá vendo aí? Como existe gente ruim Como existe praga dos infernos Mas eu vou fazer um voodoo Que eu vou esfaquear Esse safado Essa safada Porque esses presentes Vão aparecer Ó, e eu tenho mais um convite Pra fazer pra Tete Porque você me pediu Aceito Presta atenção Eu aceito ser O seu Papai Noel Do Morro do Serau Se você aceitasse Ser a minha Mamãe Noel Do Morro do Vidigal Aceito? Claro que eu aceito Que eu amo aquele Vidigal Ai, eu faço qualquer coisa Por você, Tete Não, não, não Pra mim já deu Já deu, olha Muito beloso Muito clima de Natal Muita festa Muita alegria Não, não, não Tô indo embora Tô indo embora Dona Yoiô, fica Fica porque A gente vai adiantar a ceia Porque eu e a Tete A gente tem que distribuir Os presentes das crianças Antes que comece a cair neve Então eu vou lá dentro Chamar o resto do pessoal Pra gente começar o migo oculto Mas não vai dar tempo Porque a gente tem Que distribuir lá O presente das crianças E outra coisa O migo oculto Ah, não vai ter como a gente esperar não Porque sabe como é que é, né? Porque a gente tava lá dentro Com a trancada E bebê Você sabe que bebê Você é bocudo, né? Ai, tem aquela hora lá Que tinha minha calcinha Que pegou o negócio Ele foi e falou Que me tirou no migo oculto Foi a Terezinha Que abriu a boca primeiro Quando a gente tava lá no quarto Dando um catuque, né, Tete? Aí ela me falou Que ela tinha me tirado Ah, gente Fala sério Amigo oculto É amigo oculto Não é pra revelar antes Aí Já começou o amigo oculto? Começou não, né? Trouxe o meu presente O Amélio Pro meu amigo oculto Coitado desse teu amigo, hein, parceiro Posso começar? O meu amigo oculto É um cara que é muito sensual Que as pessoas olham pra ele a boca A gente dá água Querendo beijar ele na boca Porque ele é bonito Ele tem o tupete lindo Sou eu! Vocês adivinharam? Ah, Zélio Fala sério, né? Quando a gente tira a gente mesmo Tem que tirar de outro Vocês estão estragando Meu amigo oculto todo Eu falei pra senhora Dona Ju Pobre não sabe brincar De amigo oculto Pobre não sabe brincar Nem de Natal Olha isso, ó Acabaram com amigo oculto Não tem surpresa Não tem magia Olha quem fala Chegou aqui hoje cedo Me dando um presentinho E revelou logo Que tinha me tirado Dona Ju, olha só Respira fundo Relaxa, entendeu? Fica tranquila Não quero Já perdi a paciência Não querem Natal? Não terão Natal Pronto Então tá bom Não tem Natal Já acabou Natal Vou pegar uma borra abanada Um pedaço do peru Vamos jogar em casa É isso que eu vou fazer Tira a mão Tira a mão Que tu não vai levar nada Eu e você Me abstragou o Natal de geral Aqui Pobre minha comade Que ainda foi lá E comprou um ioiô Conde Rosa Pra poder te dar Obrigada por ter estragado A surpresa De nada comade Só querendo te ajudar Tamo juntas Jojô Você comprou um ioiô Pra mim Comprei É o único presentinho Que não tava dentro Daquele sacão Que sumiu Tá ali em cima Ai meu Deus Não precisava Meu Deus do céu Tá vendo? Não precisava Era só dar dois pedacinhos De rabanada No sobreco do peru Que ela comia Ai gente Não acredito Gente Eu tenho que confessar Uma coisa Eu sempre sonhei Em ganhar Um ioiô desse Desde que roubaram O ioiô de mim Quando eu era criança Não perdi nenhum jeito Olha isso Oi Yolanda Eu espero que você goste Né? E que esse ioiô Ajude a você A curar do seu trauma Eu comprei de coração Ai gente Pala, para, para Eu tô emocionada Eu nunca vivi Uma coisa assim Gente Eu tenho a revelação A fazer Quem roubou os presentes Da Terezinha Fui eu Eu sabia Olha, baixou Jéssica e me Não me segura Não me segura Aba, briga Briga do Natal Porra Aba Para Não quero briga aqui Hoje é noite de Natal E você, hein Dona Yolanda Que decepção Francamente Como é que uma pessoa Faz uma maldade dessa Eu só fiz isso Para vocês verem O que eu passei Porque a Terezinha Disse que era bobagem O meu trauma de infância Ela falou que era bobagem mesmo Eu sou testemunha É, é que Tá dormindo comigo Eu tô dormindo com ela É, é, é Terezinha tem razão, sabe Eu acho melhor Eu ir embora Você no melhor estilo Na linha I want to be alone Vou ficar só, pô Volta 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 É, tem que O que, Amélio? O que? O que foi? Ih, gente O Amélio tava falando Que viu o saco de presente Tava lá embaixo Do leão do meia Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse saco aí Que as crianças não podem Ficar sem presente Vamos lá pegar Isso, vai lá pegar Foi lá que eu pus Vai lá Tá vendo só, gente A magia do Natal existe Dona Jô Mas não estragou E aqui, ó O espírito de Natal Tá aqui, ó Presente entre nós Só tá faltando agora A Jéssica e o Ferdinando E, ó Pelos meus cálculos Eles tiraram um ao outro Chega de mistério Dona Jô Eu e Jéssica Resolvemos nos presentear De amigo oculto, né Com um pacto Um pacto Que nunca mais Vamos brigar Ai, gente Mas isso é lindo Calma Não se anima tanto, tá Porque a gente combinou De nunca mais brigar Na noite de Natal Deu meia-noite e um Meu amor A gente já pode acabar Com a raça um do outro Mas eu já gostei Porque o melhor presente Que vocês podem me dar É distribuir amor Então, ó Partiu, come-se e bebe Calma, devoradora sinistra Calma Ainda falta o gran finale Eu combinei com Jéssica Que eu ia filmar ela Numa grande homenagem de Natal Que ela vai fazer Pros seguidores dela Então, com vocês Zé Simone Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Tem essa infelicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel Eu não sei Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Então, com vocês Obrigado.